A formação de cartéis é um problema para a livre concorrência, à medida que, com a prática, empresas combinam preços e dominam mercados de forma abusiva. Este terceiro vídeo do especial sobre lei de defesa da concorrência, que reunirá ao todo cinco capítulos, discute cartel como infração concorrencial. Para isso, conversamos com o Dr. Vicente Banholi, que preside a Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da UAB São Paulo, e também com o Daniel Andreoli, que é vice-presidente na mesma comissão. Primeiro, Dr. Vicente, a lei de defesa da concorrência trouxe algumas mudanças para o instrumento, o acordo de leniência. Acho que seria interessante explicar ou relembrar o que é o acordo de leniência e que mudanças foram essas. O acordo de leniência foi inserido inicialmente na legislação concorrencial em 2003 e foi um grande avanço ao combate aos cartéis. Pelo acordo de leniência, a empresa ou a pessoa física que participe de um cartel e procure inicialmente o CAD, essa pessoa tem vantagens. Essas vantagens podem ser desde a diminuição da pena e até mesmo a isenção da punibilidade. Com a lei 12.529 de 2011, o grande avanço que se trouxe nesse instituto da leniência foi que ao celebrar o acordo de leniência com o CAD, a empresa ou a pessoa física, o leniente, ele tem a isenção, a proteção também, contra as punições previstas na esfera administrativa, na lei de licitações e na esfera criminal, como no cartel, que é crime pela lei penal e também na associação criminosa. Agora, mesmo com todas essas mudanças, Dr. Daniel, na sua avaliação, o que ainda precisaria ser melhorado? Eu não diria melhorado, mas a continuidade do esforço do CAD na valoração desse instrumento de investigação que é tão importante para o combate aos cartéis. Então, evitar situações através, logicamente, não é da competência do CAD, mas quanto mais ele divulgar o que é o programa de leniência e o que ele pode significar, menos se evita situações do tipo a que a gente viu agora no caso do cartel do metrô, que ainda está em andamento, mas que teve como primeira atitude do governo do estado de São Paulo tentar ter o ressarcimento do leniente. Então, você coloca a figura do leniente numa situação pior do que aqueles que vão ser investigados. Isso tem que ser evitado para que o programa continue sendo essa ferramenta importante de combate ao cartel. Agora, da forma, então, como ocorre, não pode parar no primeiro, no leniente. Isso. O processo não pode parar aí. Até porque cartel é feito de mais do que uma empresa. Então, você ir direto ao réu confesso, que é o leniente, porque parte da obrigação de leniência é trazer as evidências sobre a prática e a sua própria confissão. Você não pode colocar quem está, quem colabora com a investigação numa situação pior do que aqueles que resolveram se defender. Agora, o benefício é só dele, né? É só desse leniente. É reservado ao primeiro justamente para criar a instabilidade dentro do cartel, porque só o primeiro tem a vantagem, como o professor Vicente disse, de ter imunidade. E esse prêmio, que é imunidade, não é qualquer prêmio, ele é reservado ao primeiro justamente para que as empresas sempre desconfiem que o seu comparsa seja o primeiro a denunciar a prática na autoridade antitrusta em troca de imunidade. Então, essa instabilidade é a razão principal do porquê reservado só ao primeiro que chega à autoridade. O CAD anualmente promove um dia de combate a cartel. E nesse dia, o CAD tenta interagir com todos os outros entes relacionados à matéria. Então, ministérios públicos, poder judiciário e sociedade. Justamente para divulgar a importância do acordo de leniência e estimular o incentivo dentro dessas outras esferas para o programa de leniência. Certo. Agora, um outro tema que está em pauta hoje é cartel relacionado a outros crimes, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude em licitação, doutor Vicente. Lei de concorrência e lei anticorrupção se esbarram ou se complementam? Elas se complementam, mas se você não tomar cuidado, elas se esbarram e uma pode atrapalhar a outra. Daí a importância de uma conversa, de uma aproximação maior entre os órgãos que trabalham essas matérias. Você tem, por exemplo, um caso que pode ter início em um cartel. Esse cartel promove uma corrupção e isso tem a característica de uma associação criminosa também. Então, você tem, no mesmo fato, as pessoas vão responder no CAD, na matéria concorrencial, na matéria de corrupção, numa controladoria geral da União, por exemplo, no âmbito federal e no aspecto criminal também, na justiça criminal. Importante é que uma esfera não interfira na outra. E mais do que isso, que elas dialoguem e encontrem caminhos comuns, até mesmo para dar uma maior segurança às pessoas, aos jurisdicionados. Como o doutor Daniel colocou, cada vez mais o CAD busca essa aproximação. Nós até podemos pensar uma situação, uma empresa que praticou, participou um cartel e uma corrupção e quer denunciar essa corrupção, quer denunciar esse cartel, quer fazer uma delação premiada na justiça criminal. Será que não deveria ter um mecanismo comum, vamos dizer, um guichê único, onde essa empresa buscasse uma autoridade, essa autoridade conversasse, as autoridades conversassem para dar uma maior garantia para essa pessoa. Agora, sobre isso da cooperação desses órgãos, né, nós estávamos comentando há pouco, doutor Daniel, elas funcionam numa boa estrutura de cooperação hoje, na sua avaliação? Sim, isso faz parte... Precisaria uma regulamentação? A regulamentação seria uma questão mais difícil, porque você envolve as esferas de competência e talvez crie o conflito que o professor Vicente estava se referindo, entre o que cada autoridade deve fazer, qual é o limite de cada autoridade. Mas, nesse sentido, o CAD tem endereçado a isso, assinando já vários acordos de cooperação, tanto com a Controladoria Geral da União, que recentemente o decreto é a autoridade que negociaria uma delação premiada na esfera de corrupção, quanto também com tribunais de contas da União, e assim por diante. É esse esforço que eu me referia na resposta à pergunta passada, de que há necessidade, sim, de continuidade, justamente para a preservação do instrumento, tanto do acordo de leniência na esfera concorrencial, quanto de delações premiadas nas esferas criminais. Agora, para encerrar, acho que qual é o desafio para o advogado concorrencial, quando a gente está falando nesse novo universo, ele tem que ser um pouco criminalista, quais são os desafios para esse profissional hoje? O direito concorrencial, ele é interdisciplinar, e o advogado que milita na área, ele tem que ter essa visão completa do direito, mas isso não significa que ele vai atuar em todas as áreas do direito, muito pelo contrário. O advogado concorrencial, ele fica na matéria concorrencial, ele tem que saber detectar as situações, e quando conversar com o advogado criminalista, quando buscar um advogado societário, para complementar os trabalhos. O desafio, talvez, na matéria de cartéis, é você saber quais os limites, e da onde as suas decisões, no âmbito concorrenciais, afetam ou podem afetar o âmbito criminal. Daí a importância da conversa com o criminalista, porque uma decisão que você toma, que pode ser ótima na esfera do CAD, pode ser péssima no aspecto criminal para o seu cliente. A IPT tem que ter um trabalho em conjunto. Obrigada pela conversa. Acompanhe a série sobre lei de defesa da concorrência, que vai abordar ainda posição dominante de empresas no mercado e ressarcimento por danos causados por infrações concorrenciais. Até a próxima.